Depois das celebrações de fim de ano, o Papa Francisco retomou a catequese e o ciclo de reflexões sobre o Pai Nosso. A manhã desta quarta-feira foi animada também pela presença de artistas de circo na Sala Paulo VI. Início de ano e nada como começá-lo assim com muita risada. O grupo do Circo de Cuba se apresentou para o Papa no palco da Sala Paulo VI e não só mostrou as habilidades circenses, como também fez com que Francisco participasse do espetáculo. No agradecimento, o Papa disse que o circo leva à beleza e essa eleva o nosso coração, nos faz pessoas melhores, mais bondosas. A beleza nos leva a Deus. Depois de uma pequena pausa, o Papa Francisco retomou hoje o ciclo de reflexões sobre a oração do Pai Nosso e disse que essa oração tão importante ensinada por Jesus está inserida num outro momento bem especial da vida de Cristo, o Sermão da Montanha. Aos mais de 7 mil fiéis que encheram a Sala Paulo VI, o Papa explicou que o discurso das bem-aventuranças é uma forma revolucionária de Jesus coroar de felicidade uma série de categoria de pessoas que no tempo dele e também no nosso não eram consideradas. Felizes os pobres, os mansos, os puros, os perseguidos. Essa é a revolução do Evangelho, afirmou. Francisco falou do segredo que está na base do Sermão da Montanha, a relação de filiação com Deus. A fala de Jesus não é um discurso moral, mas teológico. O cristão não é alguém que se esforça para ser melhor do que os outros. Ele sabe que é pecador como todos. O cristão é simplesmente o homem que para diante de um Deus que não traz o enigma de um nome impronunciável, mas que pede a seus filhos que o invoquem com o nome de Pai. Francisco ainda falou sobre a maneira como rezar sem muitas palavras. Tem gente que pensa que rezar é ficar como um papagaio diante de Deus. E disse ainda que muitos são capazes de tecer orações ateias, ou seja, sem Deus. E quantas vezes, afirmou Francisco, nós vemos o escândalo daquelas pessoas que vão à igreja, estão lá todo dia e depois vivem odiando os outros e falando mal das pessoas. Isso é um escândalo. Se você vai à igreja, viva como filho, como irmão e dá um verdadeiro testemunho, não um contra-testemunho. No final da reflexão, o Papa levou os fiéis a pensarem na beleza de ter um Deus que não exige de nós sacrifícios ou palavras bonitas para se alcançar dele uma graça, uma ajuda. Ele não precisa de nada. Na oração, pede somente que tenhamos aberto um canal de comunicação com ele para nos descobrimos sempre seus amados filhos. E foi justamente esse testemunho de simplicidade, de proximidade, o que chamou a atenção desse casal. Eles vieram passar a virada do ano em Roma e aproveitaram para estar nessa primeira catequese. Daqui, já levam ensinamentos para este 2019. Nós esperávamos um ambiente totalmente formal, uma coisa cheia de protocolo e a gente vê que o Papa, com a humildade dele, realmente sai daquele esquema, conversa, aperta a mão das pessoas e improvisa no discurso maravilhoso. Uma ocasião inesquecível. Quando ele chega naquele corredor, nós dois já ficamos com a perna bamba, os dois emocionados. E é maravilhoso, ele é tão simples que ele é, demonstrar essa simplicidade, uma pessoa que é referência no mundo de fé, de esperança, e demonstrar tanto carinho, tanta atenção um a um, dando beijo, abraço, acolhendo a todos. O que nós devemos fazer? Nós que somos bem menos, com o que nós podemos tratar o nosso próximo, realmente é uma lição. Pois bem, para comentar mais sobre o conteúdo da primeira catequese de 2019 do Papa Francisco, eu converso com o Padre Alessandro Henrique, da paróquia Cristo Rei, na cidade de Lorena, da Diocese de Lorena. Seja bem-vindo, Padre Alessandro. Obrigado. Muito obrigado por estar conosco aqui nesse início de ano. Alegria. Padre Alessandro, nessa catequese, o Papa falou um pouquinho do Sermão da Montanha. Qual a relação desta passagem com o Pai Nosso? Bom, se nós olharmos bem profundamente o Sermão da Montanha, ela é praticamente o Manual do Cristão. E o Manual do Cristão é justamente o caminho que o Nosso Senhor nos oferece para sermos, neste mundo, agentes transformadores da realidade que nós estamos. Pai Nosso, vamos dizer, é o grande reverso que Jesus oferece para nós. Se o homem saía de uma relação em que ele não podia nem ao menos proferir o nome de Deus, Jesus vai dizer, você é filho e Deus é Pai. Aí está toda a transformação. Quando eu sou filho, eu sou capaz de viver aquilo que Jesus nos oferece no Sermão da Montanha. E ele vem dando destaque bastante firme para a oração do Pai Nosso, não é, Padre? Porque a oração do Pai Nosso é a oração da profundidade da relação com Deus. Quando nós entendemos que somos filhos de Deus, nós vamos entendendo que nós saímos da condição de criatura para a condição de filho de Deus. E como que a gente consegue isso? Na oração, na intimidade, na abertura do coração e também na recepção daquilo que Deus vai nos oferecendo. O Papa disse que onde há o Evangelho, onde está o Evangelho, há uma revolução. O que o Papa quis dizer com essas palavras? O Evangelho é transformador da sociedade. Primeiro porque ele começa a transformar o nosso coração. Por isso o Pai Nosso é profundo. Quando o Pai Nosso nos convida a nos relacionarmos com Deus como filhos, nós nos transformamos. Nós olhamos nossos valores, nossos princípios, firmamos os nossos passos e nos abrimos para a evangelização. Então, onde o Evangelho está, a transformação acontece porque aqueles que estão imbuídos dessa condição de filhos de Deus começam a olhar o outro não como um adversário, como companheiro, como competidor, mas como irmãos. Somos todos filhos de Deus. Você é filho de Deus e por isso eu sou seu irmão, você é meu irmão. Deus é o centro de toda essa realidade social em que estamos. Padre, sem generalizar, mas quando alguém odeia outra pessoa, de algum modo acaba falando mal desta pessoa. O Papa afirmou que é um escândalo ir à igreja e odiar os outros. O que o Papa quis dizer com isso? Quem está com raiva não deve ir à igreja? Na verdade, o Papa está instigando a pessoa a fazer uma experiência mais profunda ainda que o Pai Nosso nos sugere. O Pai Nosso tem duas coisas importantes. Somos filhos, mas precisamos viver o perdão. Sem a experiência do perdão, é claro que eu não estou vivendo aquilo que é a essência do Evangelho. Cristo nos perdoou e nos chama a perdoar a todos. Por isso que a raiva, não enquanto o sentimento como resposta a uma ofensa, alguma adversidade, mas aquela raiva mantida e alimentada que se transforma em ódio. Isso não pode estar no nosso coração. O perdão sim. Uma outra pergunta, o Papa fala da simplicidade e profundidade da oração do Pai Nosso. Que rezar não é falar a Deus como um papagaio, mas a oração que vem de dentro, que é de dentro. Quer dizer que a sinceridade da oração, da mais testemunho que a quantidade de palavras, seria isso? Se nós olharmos quando Jesus nos ensina a rezar o Pai Nosso, Ele está dentro de um contexto. Qual o contexto? Com os seus discípulos, com aqueles que estão muito próximos dEle, que também eram pessoas de oração. Que também faziam a experiência da relação com Deus. A diferença era o modo como Jesus rezava. Então, quando os seus discípulos pedem a Jesus, Mestre, ensina-nos a rezar, não é porque eles não sabiam rezar. É que eles queriam rezar como Jesus rezava. E como que Jesus rezava? Como o Filho que falava com o Pai. Aí está a diferença. Eu conversei com o Padre Alessandro Henrique, da Paróquia Cristo Rei, da Diocese de Lorena. Padre Alessandro, muito obrigado por estar conosco. Feliz Ano Novo, hein? Deus abençoe 2019 seu e de todos que nos acompanham nesta hora.